O debate é muito importante para a nossa região, visto que a nossa região é, vamos considerar uma região excluída de todo o Brasil. Então é um debate importantíssimo, creio que a questão de desenvolvimento e da desigualdade que vai ser tratada são pautas muito importantes, além de outras, para a nossa região, para a região norte. Creio que essa noite vai ser uma noite muito importante, uma grande realização.